Salve, salve meu povo! Que Deus abençoe e ilumine essa quinta-feira de todos vocês. Pra quem não me conhece, eu sou o Titio Zé e esse é o canal Verdão MVVC. Hoje tem assunto, hein? Hoje tem assunto e assuntos não muito agradáveis. Peço primeiramente pra vocês deixarem o like de vocês, peço pra vocês compartilharem esse vídeo e fazer com que chegue no maior número de palmeirenses possível pra que nosso canal cresça cada dia mais e graças a vocês. Como eu sempre falo, a propaganda boca a boca é a melhor propaganda que existe. E quando vocês estão felizes, eu também tô feliz. Peço pra vocês, 8 horas da noite, nos encontrar aqui no MVVC pra gente resenhar e a voz é de vocês. De manhã é o vídeo gravado e de noite é a voz do torcedor, onde vocês mandam áudio, a gente lê o chat de vocês. Não que eu não faça isso agora, eu leio também. Primeiro, Dudu. Dudu tem um novo encontro com o Galhote, eu acho que ainda hoje, pra resolver a situação dele em relação à sua saída do Palmeiras. Acredito eu que vai ser o ponto final e eu acho que realmente não tem mais como ele ficar no Palmeiras, né? Já chegou o fim, o ciclo do Dudu. Tem aqui uma notícia dizendo, até cliquei aqui na notícia, mas eu já fiquei sabendo disso antes. Maurício Galhote, presidente do Palmeiras e Dudu se reuniram mais uma vez, nesta quarta-feira, pra tratar sobre o assunto. Os chineses já fizeram duas propostas recusadas pela diretoria do Alviverde. Uma de 12 milhões e a outra de 15 milhões. De acordo com as pessoas próximas ao atleta Dudu, estaria seduzido por uma oferta financeira, que foge dos padrões brasileiros. Ao lado do palmeirense, porém, rejeita a ideia de perder um atleta considerado como fundamental para a sequência da temporada. A visão da diretoria do Verdão é a saída do Dudu causaria um desequilíbrio esportivo no elenco, comandado por Roger Machado. A ideia do Maurício Galhote é ter um clube financeiramente estável, mas sem perder poder de competição. Então, gente, ele vai ter uma outra agora, uma outra reunião, acredito eu que seja hoje. Essa reportagem aqui eu acho que era de ontem, mas acredito que seja hoje, porque a janela fecha amanhã. E, infelizmente, a gente não sabe o que pode acontecer. Acredito eu que o Dudu está muito próximo disso aí, é o que a gente sempre vem falando aqui no canal. Ele tem que estar focado com a cabeça dele dentro do Palmeiras. Se ele não estiver focado dentro do Palmeiras, fica muito difícil até ele ficar. Vou falar também sobre o circuito que o Palmeiras fez ontem. Eu achei muito interessante, ontem à tarde, de tarde para a noite, no treinamento, visando o preparo físico, visando o condicionamento físico. Fez dentro da academia vários tiros lá para saber o potencial dos jogadores, força, utilizando biomecânica, biometria, silesiologia, força e resistência. Depois eles foram para fora no gramado fazendo tiros de velocidade para saber qual é a velocidade de cada jogador, verificar qual é o limite de desgaste físico do jogador, enfim. Isso daí, tenho certeza que seja para a sequência da nossa próxima temporada. Vou falar também sobre o Roger Guedes, que recebeu mais uma proposta do Porto, onde o Palmeiras é detentor de 25% do seu passe, sabendo que desses 25% é fatiado. 10% é do Atlético, porque deu visibilidade para o jogador. 75% é do Criciúma e o Roger Guedes está próximo de sair também, deixando o Atlético Mineiro fraco, porque ele fez 9 gols na temporada, tem 12 partidas no brasileiro. Acredito eu que o Atlético Mineiro deve estar sentindo a perca dele. Falar do Eberson também, que está vazando. O Eberson Santos, que poucas chances tiveram dentro do Palmeiras. Alguns torcedores já até conseguiram perceber se ele é bom ou é ruim. Eu não consegui detectar. Eu acho até que seria sacanagem da minha parte julgar o futebol do Eberson Santos, sendo que nem deu tempo de saber como ele joga, se realmente ele é bom ou não. Eu não consigo detectar qual é o padrão que esses torcedores utilizaram para falar se ele é bom ou é ruim, porque nem tempo ele teve para mostrar o futebol dele. E creio, o Tóbio também. Vale lembrar que o Tóbio está saindo fora. O Tóbio está indo para o México, para o Palmeiras mais o dinheiro que vai entrar no caixa. E ninguém chega. O tempo está passando, os times estão se reforçando, tendo em vista Santos, o próprio Atlético que comprou, o próprio Gambá, São Paulo, Colo-Colo, Boca Juniors que fez o investimento top, e o Palmeiras nada de se reforçar. Nós sabemos que o ataque está fraco, nós sabemos que com a saída do Eberson Santos, eu creio que deveria vir um novo zagueiro, mas quem somos nós para julgar a diretoria, que eu não sei o que se passa na cabeça desses caras. Se comprar já está errado, porque está demorando para comprar. Se vir um jogador do leste europeu, até ele se readaptar no futebol brasileiro, isso requer tempo, requer demanda, requer um preparo físico. E a gente sabe que não é do dia para a noite que o cara vai conseguir mostrar o seu futebol. E essa é a minha preocupação. E nós precisamos de um jogador para onde? Para mim, o jogador à frente e o jogador para a zaga do Palmeiras. O atacante e o zagueiro. Enfim, é isso que eu penso sobre o Richarlison, que muitos falaram. Ontem mesmo no Mesa, nós conseguimos conversar com o Del Banto, e ele falou que isso daí é tudo especulação, é tudo mentira, que não é verdade. Então, está aí a notícia sobre o Richarlison, eu penso que, mais uma vez, levianamente, as emissoras, as mídias, colocaram como proposta, que o Palmeiras ia fazer uma proposta e coisa e tal, e não é verdade. Muito obrigado a todos que participaram, peço like, 8 horas da noite eu peço e conto com vocês, na nossa live diária, onde a voz é sua, a voz é do torcedor, e eu apenas vou tentar falar o mínimo. Eu sei que é difícil, que eu falo pra caramba, mas eu vou falar o mínimo. Desculpa que eu estou meio fanho, mas é que eu estou resfriado. Tamo junto.